E se você veio pra saber só o número, aqui está! Cara, finalmente consegui bater essa meta dos primeiros mil reais com jogos. Demorou muito mais do que eu esperava, mas vamos agora falar um pouco sobre o insight de como foi que eu cheguei até a minha primeira meta com jogos, que foi mil reais. Cara, quase mil reais, né? Então vamos arredondar um pouquinho, porque, pô, foi quase. Valeu, vamos para o vídeo. Então, galera, aqui está o gráfico da Steam. E com Shadow Owls, que foi o meu último jogo, eu consegui 173 dólares de Net Revenue, que é... aqui, você tá aqui, né? Que a Net Revenue é o que? É o dinheiro que a gente ganha já descontando algumas entregas de devoluções, alguns descontos agressivos, que eu fiz durante a campanha do Shadow pós-lançamento, que teve a promoção de Halloween, que eu participei. Então, esse é o resultado de, mais ou menos, um mês e pouco de Shadow na loja. O que foi extremamente mais alto que o meu primeiro jogo, que é o Gordimension. Então, cara, eu estou muito feliz, estou muito animado, porque eu estou, cara, nesse mundo de jogos para o longo prazo. Eu não quero me afobar e desanimar, ou então, pô, ficar chateado porque eu fiz, no caso, entre aspas, pouco dinheiro com uma coisa que eu estou dedicando muito tempo. Então, eu penso mais assim como uma escadinha. A cada dia que eu vou produzindo, a cada lançamento que eu fizer, eu vou construindo um tijolinho de cada vez, subindo um degrau de cada vez, até poder chegar num determinado momento da minha profissão, que eu vou ter um acervo, uma biblioteca de jogos grandes e que vão rendendo conforme o tempo for passando, no dia a dia, nas promoções e vai fazendo uma renda passiva que, no futuro, pode sonar a minha fonte de renda principal. Então, essa é a minha meta com jogos. Eu estou aqui para longo prazo, estou aqui para construir e, para isso, tem muito trabalho pela frente, muito jogo para lançar e esse é só o começo, galera. Mas eu já estou muito animado com esse resultado aqui que me deu uma... me tirou o peso das costas porque, com esse resultado, foi possível eu já receber meu primeiro dinheiro com jogo na Steam, algo que eu pensava que era impossível, cara. Eu pensava que era impossível porque, no último vídeo de o que eu fiz de lançamento de dinheiro com jogo, o Gordimension, eu recebi aquela quantia lá, se está aqui, veja esse vídeo, se vocês não viram ainda. E, porém, veio para a Steam e não consegui reter no banco ainda, porque a Steam tem um limite mínimo para te pagar de 100 dólares. E se você viu o Gordimension, você sabe que não chegou aos 100 dólares. Porém, ainda tem uns descontos por trás, lá que você, conforme você vai estudando o sistema de descontos dele de juros, de imposto, você vai entendendo que tem alguns descontos a mais e que não foi permitido chegar aos 100 dólares. Agora, com o dinheiro que eu já tinha do Gordimension, mais esse do Shadow Walls, eu consegui ultrapassar esses 100 dólares e está aí o resultado na tela para vocês, né? Cara, o que me animou também é que eu vendi 222 cópias, né? Que é um valor alto de cópias, no caso, comparado ao meu último jogo. Logo no primeiro mês, sendo que o último jogo, hoje, ele tem por volta de 240 cópias, se não me engano, e já tem quase um ano. Ele lancei no início do ano, em janeiro. Nós estamos em dezembro. Então, eu com um jogo que lancei agora, em um mês, já ter quase o mesmo número de cópias, é muito motivador. Agora, o wishlist, para mim, que está sendo algo assim que eu vi que, realmente, o jogo tem um ciclo de vida maior do que o Gordimension, porque no Gordimension, o máximo que eu estou hoje é 190 wishlist. Aqui, eu já tenho 459. E tem um mês o jogo. Então, a tendência é crescer e cada promoção que eu faça, ela vai diminuindo e aumentando, diminuindo e aumentando. Está sempre nessa... Pelo menos, com o ghost foi assim. Ela sempre diminuiu um pouco, depois que eu fazia uma promoção, mas aumentava conforme o tempo for passando. Então, eu ter essa wishlist, é eu ter uma base ali de jogadores possíveis que possam comprar quando, não sei, quando o jogo entrar em uma promoção. Geralmente, a maioria compra quando dentro de promoção. Esses são os dados. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, mas eu queria deixar aqui, cara, um insight sobre o Shadow Walls. Eu fiz ele em 350 horas. No total, a maioria da parte do tempo que eu gastei falando o Shadow Walls foi na programação. Porque, não sei se a galera que sabe, que me acompanha, provavelmente deve saber quem me acompanha, mas se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu não sou programador. Eu sofro com a programação. É uma parada que eu gosto, que eu achei interessante fazer, que eu venho de um background de desenho, mas, para mim, é complicado, cara. Eu peno muito, bato muito a cabeça até conseguir sair algo. Então, ele foi feito em 350 horas e eu fiz o cálculo de aproximadamente 65% foi gasto em programação. O resto foi dividido entre arte, som, level design e publicação, página da Steam, entre e essas coisas gerais. Então, para um jogo que levou 350 horas, eu tirar no primeiro mês, mais ou menos, de lançamento, 173 dólares, ao longo do ano, ele não vai só, como ele já se pagou o crédito, que o crédito da Steam, que a gente gasta para colocar um jogo lá, é 390 reais. Então, ele já pagou o crédito dele e agora ele está na fase de lucrar, no caso, o meu curso de vida. Então, ao longo do ano, em um ano, ele vai render mais, no caso de lucro, e os próximos jogos que eu vou lançando vão fazer aquela parte que eu falei no início do vídeo, que é um dando uma escadinha para o outro, um chamando a atenção do outro, fazendo uma bundle. Então, cara, o início é assim, entendeu? É meio puxado, você tem que se botar numa consciência que você depende muito das suas habilidades para fazer jogo e do seu conhecimento. Então, quanto mais avançado os dois são, mais você vai entender o mercado e mais você vai criar jogos com potencial de vendas maiores. No momento, o meu conhecimento e minha habilidade técnica me permitiram fazer um jogo de 173 dólares no mês, o que no longo prazo, no curto prazo é pouco, né? Porque não dá para sobreviver com 173 dólares no mês, porém, no longo prazo ele vai ficar se pagando e vai me dar um lucro que com a quantidade de jogos, ou, não sei, quem sabe eu dou sorte a ser atuo, com certeza eu vou trazer aqui para vocês verem, se é um dia acontecer, se essa coisa é boa. Mas, eu não estou contando com a sorte, eu não gosto de contar com a sorte, eu gosto de contar com as coisas que eu posso fazer para me poder um dia viver só de vida. de jogos e você vai estar acompanhando tudo isso aqui nesse canal, cara, não se esqueça de se inscrever para dar essa moral aí que eu estou muito tempo sem gravar vídeo, foi muito corrido ultimamente, eu estou cheio de ideia para os próximos vídeos, mas vamos ver o que vai acontecer, porque está puxado, mas eu não quero parar esse canal e eu conto com a ajuda de vocês divulgando esse vídeo, deixando seu like e, cara, muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo, continue desenvolvendo seu jogo, não desista, porque um dia, se você não lançou ainda um jogo, você vai lançar, não crie expectativas tão altas para não se posturar, mas tenha o pé no chão e se você realmente quer viver disso, cara, vamos lá, tijolinho, tijolinho, escadinho, escadinho, um dia a gente chega lá. Valeu, abraço, até a próxima. Ah, e só mais uma coisinha, eu estou para lançar o meu próximo jogo daqui a pouco, ou seja, daqui a um mês, dois meses, mas ele já está com a página na loja e um vídeo que vocês até devem conhecer se viram alguns últimos vídeos do canal, que é o Primal Dungeon, sim, eu ressuscitei ele dos mortos, coitado, ele tinha morrido, mas agora eu voltei a produzir ele e vai ser meu próximo jogo a ser lançado, então, por favor, adicione ele na sua list, acompanha aí porque o lançamento está próximo, eu estou querendo lançar em janeiro ou fevereiro esse jogo, então, daqui a pouquinho, daqui a pouco já está chegando e é só isso aí, cara, valeu, até a próxima aí, show!